O governo federal está regulamentando atos da nova lei de licitações e como parte do processo as pessoas podem opinar sobre um item que exige percentual mínimo de mão de obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica nas contratações públicas de serviços. A consulta pública vai até hoje e pode ser acessada na plataforma Participa Mais Brasil. O decreto regulamenta toda a dinâmica de funcionamento dessa política. Então as pessoas vão poder contribuir nisso daí. Ah, eu acho que poderia melhorar isso daqui, eu acho que tal informação pode ser sigilosa, eu acho que o órgão, a unidade responsável pela política pública, ela poderia fazer isso. Então elas podem fazer sugestões em todos os aspectos da minuta.